E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre vale a pena vender na OLX? Essa dúvida também surgiu nas minhas lives, tá? Então você, às vezes, a pessoa fala nossa, surgiu muita coisa na live. Sim, a gente bate um papo no meu Instagram todo dia de segunda a sexta-feira, meio-dia, tem aqui embaixo pra que você conheça o meu Instagram. Vai lá, vai me seguir, vai ser um prazer ter você participando. Essa live fica depois por 24 horas, eu respondo todas as dúvidas também do pessoal que manda o direct ali e a gente vai responder, tá certo? Agora, vale a pena vender na OLX? A OLX fomenta muito negócios locais, não é um local só de venda de carro, não é um local só de venda de produtos usados, ela também é utilizada pra vender produtos novos, tá certo? Aí você que vai dosar se ela coube no seu negócio ou não. Eu fiz um teste com cosmético, onde eu vendia em torno de 4 mil reais pela OLX por semana. Então as pessoas vinham pra dentro da loja, vinham comprar e elas compravam, tá certo? Então esse teste funcionou, a única coisa foi eu não dei mais sequência nesse teste porque ele me tomava um certo tempo. E como eu já faço um grande volume de vendas de forma online, as pessoas virem até a minha empresa, não acabava sendo interessante porque eu vendo cosmético. Então elas entravam naquela plataforma de cosmético, uma venda que era pra ser feita em 5 minutos, ela virava 40 minutos porque a pessoa entrava e começava a contar sobre a sua vida. Só que tem muitas pessoas que não trabalham com a retirada na OLX e sim com a entrega, também é legal. Tomem cuidado, tá? Eu acho que a gente tem que alertar esse ponto, porque quando a gente vai fazer uma entrega, marquem locais movimentados, cuidado com quem vocês chamam pra sua casa, se for possível até perto de posto de polícia, alguma coisa assim, ou dentro de shopping, porque a gente não sabe pra quem que a gente tá fazendo essa entrega, ou até mesmo, eu vejo muitas pessoas fazendo entrega em estação de metrô, que tem ali a sua guarda, tem bastante câmera, e dá uma minimizada na ação, né? A gente tem muito furto, mas assalto mesmo, as pessoas acabam sendo um pouco limitadas ali, e isso te dá mais segurança. Só que é um bom canal de venda pra você fomentar negócios locais. Se você tá perto de grandes centros, é muito interessante. Ao mesmo tempo, se você tá lá no interiorzinho, também é legal, porque as pessoas às vezes querem algo com frete barato, querem algo que entregue, então também é interessante você usar o OLX pra fomentar, pra aparecer. Lembrando que não tem a finalização da compra pelo OLX, então você vai ter que efetivamente mandar um meio de pagamento pra ele, se você for fazer uma entrega, ou você vai ter que ir buscar o dinheiro com ele, ou ele vai ter que depositar, mas você vai ter que tratar isso via mensagem, via WhatsApp, você vai por teu telefone sim ou não, mas o OLX é um canal legal, principalmente pra quem não tem muitas vendas, pra poder trazer as vendas regionais pra dentro do seu negócio. Eu conheço pessoas que tem conta em vários estados, e ela faz a venda em vários estados do OLX, e aí ela manda pelos correios, também é uma opção, você pode fazer isso, aí você que vai ter que analisar se isso cabe no seu tempo, se é um bom negócio a ser feito, ou se não é um bom negócio a ser feito. Tá bom? Eu queria trazer isso pra vocês, OLX vale a pena ou não vale a pena, no meu ponto de vista, vale a pena testar, e você depois analisa o resultado, tá? Aproveitando, e não menos importante, no final de outubro, na última semana de outubro, eu faço esse barulhinho que aí o Betinho põe a data. Então, no final da semana, no final do mês de outubro, eu, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, estaremos em um evento presencial na cidade de São Paulo, onde nós vamos trazer técnicas, tá? Teorias e técnica, teoria e prática, prática, o Gil fala muito de how to do, né? Como fazer, então nós vamos ensinar como fazer técnicas pra que você performe bem no seu mês de novembro pra frente, né? Então você vai performar bem na Black Friday, vai performar bem no seu Natal, e essas técnicas você pode continuar aplicando o ano inteiro dentro do seu negócio, trazendo uma performance diferente pro seu negócio. Se você tá querendo vender mais, se você tá querendo saber como performar, acessa aqui embaixo, o link do evento tá aqui embaixo pra ti, e vem fazer parte do maior evento criado por vendedores. Serão 1.500 pessoas presenciais que estarão num evento. Vem, vem fazer parte, a gente quer te conhecer, a gente quer fazer o teu negócio crescer, e conta com a gente, tá bom? Então é isso que eu tinha que trazer pra você, espero que você tenha gostado, o OLX é um bom caminho? Testa e depois você me fala. Um grande abraço! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo, e quer ser avisado quando eu postar o novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.